Bom dia galera, hoje eu quero mostrar pra vocês qual é o melhor posicionamento solar para estruturar a tua horta. Esse espaço que já estava feito, e vocês podem ver, tem esse estilo de linha leste-oeste, e agora estou modificando para norte-sul, que são essas linhas assim, compridas, pois o sol nasce lá e se põe lá. Então, ele vai passar por cima da horta, e aqui nessa linha vai ter sol o dia todo, em todas as plantas. Se você plantar nesse estilo leste-oeste, essas plantas que vão crescer nesse espaço aqui, vão fazer sombra para as que estão atrás. E nesse estilo de linha assim, comprida, o sol vai passar por cima, e elas vão pegar sol em todas as plantas. É por isso que o melhor posicionamento solar é norte-sul, para a gente plantar. E aí estou reestruturando essa horta para esse estilo, para que as plantas se desenvolvam mais facilmente. E esse é o principal motivo da gente plantar norte-sul, para que pegue sol em todas as plantas durante o dia todo. E é muito importante observar sempre o terreno, observar de onde vem o sol, pensar em tudo isso, antes de começar a tua horta, para que tu tenha sucesso, e que no meio dela não esteja alguma frustração, de que alguma planta não se desenvolveu tão bem. Galera, já está estercado, já temos as linhas aqui norte-sul, só um espacinho pequeno lá, que eu deixei West-Oeste, e agora só vim com o cobrimento de solo. Linhas cobertas, pessoal. Deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês melhor. Esse aqui está cercado por causa das galinhas do vizinho que atacam a horta, né? E é isso aí, gente. A gente tem essas cinco linhas de mais ou menos quatro metros, onde a gente vai ter uma produção de algumas coisas que a gente quer cultivar. E é isso. Vem comigo para a agricultura regenerativa. Vamos plantar junto com a natureza e se conectar cada dia a mais. Se inscreve no canal, deixa teu like e vem comigo para a agricultura regenerativa. E é isso aí, gente.